E aí galerinha que me acompanha no meu canal do YouTube, tudo bem com vocês? Galera, dessa vez eu quero mostrar pra vocês aqui plantas aquáticas nativas da Europa principalmente aqui da Alemanha, aqui da cidade de Hamburgo e eu tô aqui num córrego, aqui numa área de extinção e eu quero mostrar pra vocês aqui alguns tipos de plantas nativas aqui da Alemanha que nascem aqui nesse córrego, o córrego ele é gigantesco, não sei quantos metros quadrados aqui o areal de Matagal tem, certo que aqui em alguns cantos tem fazendeiro também mas o córrego aqui é totalmente em extinção, você não pode praticamente levar nada daqui que tudo daqui é protegido e eu queria mostrar pra vocês aqui algumas plantas aquáticas como o meu canal se chama Aquário Peixes e Plantas aqui quero mostrar pra vocês, tem uma de uma planta aqui é a minha planta, vamos dizer assim, uma das minhas plantas preferidas daqui da Europa ela é muito bonita normalmente assim você pega ela desse tamanzinho assim em alguns cantos aqui na cidade, na água, você pode tirar ela lá e tal desse tamanzinho, mas como aqui tem correnteza ela fica mais de metro, mais de um metro e meio pode chegar até dois metros, porque não dá pra saber direito daqui eu tô vestido aqui com roupa de borracha pra me prevenir aqui de cobras e também de não ter um pezinho frio né porque já estamos já no outono aqui eu vou tá mostrando pra vocês aqui o córrego muito bonito galera, muito bonito a água bem, uma corzinha assim, uma marronzinha leve assim, uma cor de chá mas bem limpinha a água, porque a correnteza daqui é forte pra caramba alguns peixinhos pequenininhos eu já vi que fica colado no solo só se mexe mesmo quando a pessoa se aproxima então eles aguentam ficar nessa correnteza sem ser carregado por ela vou mostrar aqui pra vocês as plantas galera como eu falei pra vocês aí ó tem essa daqui que parece um mato né que faz parte da família da Vale Snéria e ela fica bem grandona mesmo aqui no córrego e tem aquela do lado de lá aquela ali que eu tô falando pra vocês que é a minha planta preferida a planta em si deve tá bem por aqui assim ó a raiz dela no chão e ela tá estirada até ali na ponta ali ó ela não tá no solo, ela tá flutuando abaixo da superfície lá na frente lá ela tá pra fora da água porque ali não tem correnteza ela conseguiu voltar de novo pro local normal dela deixa eu mostrar aqui o outro lado pra vocês galera eita tá balançando muito aí do lado de cá do córrego que ele dá uma volta aqui ó nesse arredal todinho ali vai até lá embaixo aí depois ele volta aqui ao outro lado e a gente tem talvez aqui cinco metros de distância de um lado pro outro daqui aqui já é um pouco mais raso e aqui vocês podem ver que aqui tem rastro de animais deve ser de viado ou de javali que eles descem aqui nesse barrancozinho aqui ó dá pra até ver algumas patas aqui três então aqui aqui na frente tem um rastro de viado aqui então hoje de manhã deve ter vindo alguns aqui beber água e como vocês podem ver ali elas ficam deitadinhas não na água ali ó e ali cheio de vales nérias aqui ela de novo ali deitadinha aquela ali deve ser uma outra as folhas dela é totalmente diferente do que daquelas ali aquelas ali que eu tava falando tá aqui ela aqui ó nessa beiradinha aqui e ali tem uma espadinha lília deitada ali tá quebrada já se chama shvett lília né shvett se chama espada tem uma espada lília lá na frente lá tem uma planta bem bonita ali aquática ali ó que tá na superfície acho muito bonita aquela planta ali também e se não o corrego também tá cheio aqui dessas vales nérias elas são gigantes tem pra mais de metro cada uma dessas plantas aí no aquário também fica muito bonito você pode comprar ela pro seu aquário né tem ela já adaptada já a água mais quente e elas ficam muito bonita mas o problema é que ela pode como é que se fala comer o espaço do aquário todinho ela sai de tudo que é buraco ela nasce dentro do aquário então você vai ter que ficar capinando direto no aquário mas é uma das plantas também muito bonita que tem no aquário aí galera vou ficar deixando vocês aqui por aqui mesmo se era isso mesmo que eu ia mostrar pra vocês bonito eu vim pegar água aqui ó só mesmo encher um tanque d'água pra me levar pro aquário porque eu chego a dizer que essas águas da natureza fazem milagre no seu aquário principalmente quando você reproduz seus animais então vamos ficando por aqui até o próximo vídeo se Deus quiser se você ainda não é inscrito se inscreva no canal pra não perder nenhum tipo desse conteúdo e deixa aquele joinha pra fortalecer o canal né até o próximo vídeo galera se Deus quiser tchau